Que o Pelé é um dos maiores jogadores de todos os tempos, ninguém duvida. Eu digo um dos pra não dizer o maior, porque tem um tal de JM aí. E essa rivalidade tá ficando cada dia maior e mais interessante. Por isso nós fomos até Santos encontrar o rei. Se liga aí o que rolou. Galera, chegamos aqui na vila. Tem um garoto aí da base do Santos. Um menino da vila. Como que é o nome dele mesmo, amor? É Pelé, parece. É que tá desafiando o João Miguel. Nós estamos aqui e eu quero ver se esse cara é peitudo mesmo. Quero ver se ele vai bater de frente. E aí, João Miguel, tem alguma coisa pra falar pra esse perna? É, guardou pra dentro de campo. Vamos ver no que vai dar. Palpite de quanto terminou esse X1. Pelé, chega de risadinha. Tô gravando aqui, ó. Na frente de todo mundo, eu quero saber a sua resposta, hein. X1 contra o JM, quando? Quando? Se você curtiu esse vídeo, já solta o like aqui, fera. Se inscreve e ativa o sininho, porque vem muito conteúdo bom do JM aí. Tamo junto! Valeu! E aí, ó.